Manda de assunto agora, gente. Uma das mensagens que mais tem chegado aqui, um dos assuntos mais discutidos ao longo da manhã no nosso WhatsApp, é a questão do frio, hein? Foi difícil, hein? Levantar cedo hoje, depois de todo esse frio aí, durante a madrugada. Pra você ter uma ideia, o fim de semana foi o mais gelado do ano em Arasatuba. E na cidade, ao longo da manhã, antes mesmo aí das 7 horas da manhã, sensação térmica chegou, sabe a quanto? 2 graus do fimzinho da madrugada, comecinho da manhã. Quem levanta cedo pra trabalhar, reclamou bastante, viu? Por volta das 7 horas da manhã, o termômetro marcava 4 graus. Nessa segunda-feira gelada, foi difícil pra Fernanda acordar o filho dela, o Arthur, que tem um ano e nove meses, pra ir pra escola. Por isso, haja agasalho pra mamãe não ficar preocupada. A gente que sofre mais, né? Por conta de ter que tirar roupinha, que tá quentinho na cama, eu morro de dor. Mas não tem jeito? Não tem, tem que levar. Parecia que o sol ia ajudar a esquentar o clima, mas a temperatura continuou baixa. Por isso, nas ruas, o figurino não poderia ser diferente. Agasalho dá cabeça aos pés. Até o cachorrinho ganhou roupa de frio. Quem levantou cedo pra ir trabalhar, teve que ter muita coragem. Eu ponho bastante roupa de frio. Bastante. Mesmo assim? Tá frio ainda. Nunca vi frio igual que tá agora não, viu? Em 36 anos nunca vi esse frio. E olha que o inverno nem chegou ainda, viu? Ele começa mesmo a partir do dia 21 de junho. Esse frio que estamos enfrentando é do outono, que surpreendeu e fez os moradores do interior paulista tirar os agasalhos mais cedo do armário. O homem mexeu na natureza e aí a gente vai pagando pelo prejuízo que deu. Mas tá muito frio demais. Agora só vou arrancando aos pouquinhos. O dia que o tempo vai esquentando, eu vou arrancando. O que tem de roupa aí? Menina, três calças, duas meias até no joelho e umas quatro blusas. Tudo isso pra não passar frio? Proca, luva, pra não passar frio. Com esse frio, pouca gente teve coragem de manter a rotina de exercícios na avenida Pompeu de Toledo, em Aracatuba. Geralmente o movimento aqui é grande nos dias mais quentes. Mas quem decidiu ficar em dia com a saúde garante que essa é a melhor forma pra espantar o frio. Tá frio, mas exercitando fica bem. Aí você tá esquentando? Tô esquentando. Tô quente já. Quando o sol sai eu venho correr. Agora de manhã cedinho, madrugada não dá não. Muito frio, muito frio. Mas vale a pena. Porque esquentando o motor, o frio até ajuda. Dá uma esquentada. Dá uma esquentada. Tá bom, vai lá. Tá bom.